Na batalha nova, não há atenção. Então, aproveitem o cabaré, curtam, divirtam-se, deixem, amem. E dê muito groso. Queria mandar um beijo para o Zocó, fazer uma boa. Ok. Gente, esse aqui é um teatro antigo, lindo, que fica no centro da cidade de Fortaleza. Eu que sou americana, fico passada. Podem bater foto, podem filmar, mas sem o uso do flash. Essas pinturas são antigas, que nem a cara de muita bicha que tá na primeira fileira. Então, aproveitem. Sejam todos muito bem-vindos ao cabaré das travestidas. Tá com pau! E aí, a casa da cidade! Uuu! Uuu! Uuuuh! Eu acho que vai weeks altro! Uuuuuuuu! Determine Lichelster! junkie da um nutico Esse é meu povo! E a queen of the folk, Cadillac Nando! Malão! Delegadas a extravaganza, Yasmin Sheehan! A queen of the boys, Mulher Bacchada! Oh, 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 oh! Is there anything wrong with her? And now, the queen of multistas, the queen of the address, of the Queen of Fortaleza, the sister of Gianni Pirazzi! Aplausos Aplausos Ah, oh, let's just see that wall Obrigado.